Oi e eu boa tarde a todos para quem não me conhece sou Fabrício e hoje a Ana vai dar uma volta minha moto minha moto é uma 125 2008 fã preto aí ó bicho é boa ó o nosso buraco de filar ó as vacas lá em ribo boi ó o nosso morro aqui ó nossa carreira tá aqui ó essa carreta ela abri serrada lá ó então lembrando já vai deixando seu like se não for inscrito para nós chegar quase inscrito em obrigado mesmo em 372 inscritos e são demais falta 28 pessoas para chegar quase inscritão chegou no ouvir já se inscreve porque tem vários vídeos de moto vai de trator ativar embora né vou virar a chave aqui puxar embalagem botei primeiro aí ó primeirinha embalar ó ó chegou para ligar embora uma volta de moto né eu acho que bom andar de moto moto é bom demais agora ó as angola aí ó as angola a nossa vaca lá ó aquela no via lá pega a gente aí então vamos passar dentro da noite ó o nosso meio tá bonito ó o nosso meio lá ó boa lá né a no via aí a vaca aí ó nosso meio e aí o 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 Pra quem não sabe, ó nossas vacas aí, ó gente, ó, vaca muito botilete, a nossa roça tá aí, ó, bem ali tem um morrão ali, ó o tamanho do morro lá, ó, bora dar uma volta pelo pasto aqui, eu vim cá ver que tem, eu tô lá, todo dia eu vim ver as vacas, porque você não sabe, né, vai com uma vaca que tá doente, uma pariu, bora lá, né. Bora gente, oi gente, pra não ficar sem graça, eu vou deixar a música enrolar aí, tá bom? Então, fica aí com o médio videoclip, bora lá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Aí, né, gente, falando aí, ó, minha moto aí, ó, e aqui eu tô no meio do pasto, ó, no morro aqui, não é verdade? Olha o morro aí, as vacas lá Aqui no meio do pasto Aqui, ó Olha lá o milhão, ó O milhão que deu, ó Pensa no milhão que deu, olha lá Esse milhão é muito bom Minha moto aqui é a da 2008 Eu não vou deitar ela porque o pedal quebrou O pedal lá, ó Pedal vem aqui, ó A gente passa as marchas, ó Quebrou, viu? E ali vem ali tem um mato Vem ali, é um mato Cadê meu dedo? Um mato ali, ó E é muito bom, ó Pode ser muito bom Aí, né, gente Falando, eu tô aqui, ó Parado na sombra aqui Bom demais, ó Vamos mostrar meu passo pra vocês, né Hoje eu vou te dar uma volta de moto aqui, ó Aí aqui tá minha moto O passo aqui, ó O passo é grande, ó Vou mostrar o resto do passo pra vocês Bora lá Dá umas voltas de moto É bom demais Colocar aqui, ó E lembrante, já vai deixar seu nóis Se inscreve no canal Se não for inscrito Nós estamos no rumo de 400 inscritos Gente, falta pouco 28 pessoas E obrigado, Nenhum, hein 300 e... 372 pessoas Bora lá Opa Vem embora Olhando as vagas, né Se é chimp, as vagas se é chimp Vamos dar umas voltas aqui Mostrando o pasto E caça nas vacas, né Pra nós darmos uma olhada Bora lá, né Ali não tem vaca não Então vamos pra cá Ó a nossa roça ali, ó Ó a nossa buzina aí A nossa rocha chimi tá bonita Ó, tá verdinha Depois eu vou voltar aqui Fazer uns vídeos bem bons Da nossa roça, ó Entenda Minha roça lá na frente Eu vou lá agarrar pra você também Ó a nossa rocha ali Vambora Aí, as vagas já tá aqui, ó Tô olhando as vagas aqui Faz um bom tempo Mas acho que elas tá boas Tá todas aí, ó Aí tá negona As vacas boas de leite Aí, ó A pé de pato As vacas tá tudo aí E elas não via Ê, vacada Ó a nossa rocha É vermelhinha Tudo aí As novia É, as vacas tá aí Na sombra aqui, ó Grete Pensa nas vacas boas De leite As vacas boas Aí Aí Tá tudo aí O resto tá lá embaixo, ó Bebendo uma água Porque ali tem uma água De vasaca de beada As vacas Então as novia aqui também Ó as novia aí, ó Tá feia A branquinha Então as vacas Mas vacas boas Ó Essas vacas aí também As novia aí Ó as novia aí As vacas E aí As novia aí Tudo tá boa Contei as licex Tudo aí Ó o nosso nir Ó o boi lá, ó O nosso boi Nossa dovia Nossa vaca aqui Nossa dovia o morro aqui Vambora, né Eu vou colocar a musguinha aí Pra não ficar sem graça Então roda aí a musguinha Pra não fugir Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.